Bom dia meus queridos, bom dia minhas queridas, tudo bem? Estão todos bem? Graças a Deus! E espero também que todos vocês estejam com saúde, estejam cheios de saúde, tá bom? Chegamos numa quinta-feira, hoje é quinta-feira, Tia Cristina. Que semana é essa que está correndo, que está passando rápido, correndo mesmo e passando muito rápido. Olha só, quinta-feira, 19 de novembro de 2020, é, hoje já é 19 de novembro. Vejam só, uma semana que começou no dia 16, não foi isso? Segunda-feira, é, e lembram que essa semana nós estudamos sobre os dias da semana, foi? Que a gente utilizava os dias da semana, pra quê? Pra medir o tempo, pra gente poder se orientar, que dia é hoje, que dia é hoje? Então nós temos, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e vamos ter a sexta-feira. Trazendo pra contagem dos números, segunda-feira, 16, terça, 17, quarta, 18 e quinta, hoje, 19 e amanhã, sexta, 20. Então já, já, daqui a pouco, nós vamos fechar a semana do 16 ao 20. Olha, tá chegando o fim do ano, já, já vocês vão ficar de férias pra começar tudo de novo, tudo novamente. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês o que é que nós vamos estudar hoje na nossa natureza. Porque nós temos duas disciplinas hoje, vocês lembram, né? Nós temos a disciplina de natureza e nós temos a disciplina de sociedade. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração? Querido Papai do Céu, a aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoa a nossa escola, a nossa professora, os nossos coleguinhas e o nosso lar. Em nome de Jesus, amém! Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Agora a gente vai fazer aquela parte que a gente canta em inglês, vocês lembram? Pois cantem comigo! Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Vocês lembram, né? Que a gente faz essa canção aqui na sala e aí vocês aprenderam, né? Que Deus em inglês é God, bom em inglês é good. Foi assim? Até a tia deu aquele exemplo quando você fala, oh meu Deus! E quando você vai falar em inglês, você fala, oh my God! Foi isso? Foi, tia, eu lembro de tudo. Lembra do rostinho de vocês, como vocês ficaram, da carinha que vocês fazem, né? Exatamente. Olha só, meus amores. Então, nas nossas aulas, na nossa aula passada de natureza, nós estudamos sobre quem? Isso! Nós estudamos sobre os animais, lembram disso? Sim, tia Cristina. Então, nós vimos várias coisas sobre os animais. Nós vimos que os animais podem ser domésticos, podem ser selvagens, não vimos? Vimos, vimos, demos exemplos, animais domésticos que a gente pode criar perto da gente, pode ficar ali pertinho, ou dentro de casa, ou fora de casa, ou mesmo na rua, né? A gente encontra muitos animais na rua. Quanto aos animais selvagens, o que foi que nós vimos? São selvagens. Não podem ficar perto da gente, são silvestres. O lugar desses animais selvagens é na selva, na floresta, mexer com eles, nem pensar, né? Mas vocês lembram do que eu falei também? Não é porque eles são ruins. Ah, eu sou ruim, eu sou urso, que eu sou ruim. Eu sou liango, eu sou ruim. Não é por isso, é o instinto deles. É da natureza deles ser daquela forma. Porque eles vivem na selva e a lei da selva é essa. Animais que são carnívoros, que se alimentam de carne, né? Assim, infelizmente, eles se alimentam da carne de outros animais. Nós não vimos isso. Mas também existem animais silvestres que são herbívoros. Que eles se alimentam de que, meus queridos? De folhas, a girafa. Foi assim? Pronto. Nós também vimos, quando nós estudamos sobre os animais, nós vimos também a respeito da pele, né? Tem animal que tem o corpo coberto de penas, que são as aves. E as aves voam. Então, foram algumas características dos animais que nós vimos. Toda ave tem pena, toda ave tem bico, toda ave tem asas, toda ave tem apenas duas patas e elas voam. Até nós vimos a questão da galinha. Mas se a grelhinha na galinha voa, voa. Ela só não dá voos altos. Mas o voo da galinha é um voo baixo, mas ela voa sim, a galinha, tá certo? Animais que tem quatro patas, que tem o corpo coberto de pelo. Animais que nadam, que tem o corpo coberto de escamas. Amores, tudo isso nós estudamos. E nós vamos continuar com o nosso estudo dos animais bem aqui. Sabe em qual página, queridos? Na página 104, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade na página 104 do livro de vocês. Onde nós vamos ver também a cobertura do corpo dos animais. Mas o que vocês vão fazer na página 104? Qual animais possuem pelos? E aí você tem uma cobra, você tem... Ai, gente, eu não gosto desse animal. Vocês me desculpem, mas eu não gosto, né? Um caracol, uma lesma. E eu tenho aqui um coelho. Qual desses três animais tem pelos? E aí você vai e marca o X. O próximo, ele quer saber qual animal possui o corpo coberto de escamas. Vocês lembram que nós estudamos sobre isso? As escamas. Qual animal que possui escamas? O peixe, o cachorro ou esse passarinho muito bonitinho. E aí vocês vão marcar. Continuando, a gente também falou de alguns animais que tem carapaça, né? E ele pergunta qual desses animais é que possui uma carapaça. A carapaça é um casco duro. Qual é esse animal que possui uma carapaça? Que ele que possui um corpo duro. Uma casca dura, né? É uma borboleta? É uma tartaruga? No caso, ele está mostrando uma tartaruga marinha. Ou é uma galinha? E aí você vai marcar o X. Lembrando da cobertura do corpo dos animais que nós estudamos. E aí você vai dar uma passadinha para a página 105. Onde ainda vai se trabalhar a cobertura do corpo desses animais. Tá bom? Como? Você vai observar o animal e vai marcar como é o corpo dele. Tem pena? Tem pelo? Ou tem couro? Apenas um couro? E você tem um passarinho, um gato, um jacaré e um coelho. Olha só. Desses animais aqui, você vai marcar. Quem tem pelo? Quem tem pena? Quem tem um couro? Que não tem pelo nem pena. É só um couro. Qual vez? Abaixo você vai pintar os animais e vai circular com lápis de cor vermelha o animal coberto de escamas. Então assim, você vai poder pintar todos os animais que estão aqui. Mas você vai ter que circular o que tem o corpo coberto de escamas e você vai observar os animais que você tem aqui. E você tem uma girafa, uma vaca, um macaco e um peixe. Qual deles possui escamas, queridos? Passa mais um pouquinho de página e você vai encontrar aqui a página. Pronto, né? Certo? E a gente finaliza esse estudo dos animais, tá certo? Não, nós não finalizamos, Tia Cristina. Depois da página 105, nós temos a página 106, ainda sobre os animais. E a gente tem aqui uma abelha, uma formiga, um polvo, uma galinha, uma borboleta e um tucano. Mas quais são os insetos desses animais? E aí você vai marcar com um traço. Apenas os insetos. Quem são esses insetos? Tá certo? E aí você vai marcar. Finalizando agora sim na página 107, a respeito do estudo dos animais. Você vai observar e vai ligar para moradia, né? Que nós também falamos da moradia. Tem animais como as aves, que elas são aéreas. Porque elas moram nos ninhos, né? Os animais terrestres, onde é que eles moram? Na terra, eles podem morar em cavernas. Eles podem morar no chão. E, por último, os animais aquáticos. Que eles moram aonde? Na água, né? Então, você tem aqui uma tartaruga, um passarinho, um leão, uma aranha e uma abelha, tá? E você tem aqui o local correspondente de cada um. Quem mora na colmeia? Quem mora aqui nessa savana? Nessa selva, nessa savana? Quem mora nessa teia? Quem mora nesse ninho? Quem mora na praia que coloca ovos? Certo? Então, são atividades bem fáceis sobre os animais que nós já estudamos na aula passada. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir fazer. Não são atividades longas. São atividades curtas, que são mais de marcar. Certo? Então, aqui a gente termina a nossa aula de natureza. Um beijo bem grande. E até daqui a pouco com a nossa aula de sociedade.